E aí meu povo, como é que cês tão? Bora começar mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu vou gostar bastante. E eu acho que cês vão curtir também. Vou explicar pra vocês aqui o que que vai acontecer. Cês sabem que eu tô com o Simba aqui em casa, que é o meu novo filho. E eu amo ele de paixão, amo muito, 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 muito mesmo. Só que dá muito trabalho cuidar dele, né? Assim, eu tenho que dar comida, tenho que passear, tenho que brincar, tenho que fazer muita coisa. E isso acaba cansando muito. E aí, hoje é um sábado, o dia tá lindo lá fora, ó, pra cês verem. E eu tô querendo aproveitar um pouco o meu sábado. Então, ficar mais descansando, ver uma série, ficar de boa. Só que, com o Simba lá embaixo, eu preciso ficar de hora em hora indo lá. Então, olha a ideia que eu tive. Eu mandei uma mensagem pro Nicolas, falando assim, Nick, vem aqui em casa que eu preciso muito de você urgente. E aí ele tá vindo correndo pra cá, achando que é alguma coisa, desesperado. E aí, quando ele chegar aqui, eu vou contar pra ele que, na verdade, a urgência é que eu preciso que ele seja pai do Simba por um dia. E como ele é meu amigo, eu acho que ele vai topar. Aí eu vou ensinar pra ele o que que ele tem que fazer, quais são as tarefas que ele tem que fazer com o Simba. E eu vou deixar o Simba com ele 24 horas. E vamos ver se ele consegue ser pai de cachorro. Eu acho que ele vai conseguir, porque ele leva mó jeito. Quando tem as gravações aqui, ele fica brincando com a Belinha, fica brincando com o Simba. Então, eu acho que vai ser super tranquilo. Vou mostrar alguns cuidados básicos que o Simba tem que ter, por ele ser filhote. Eu acho que o Nick vai ficar um pouquinho bravo de eu deixar a manhã sem avisar nada. Mas, como ele é meu amigo, ele vai animar, ele vai topar. Acho que vai ser de boa. E eu acho que ele vai conseguir também. E eu vou conseguir ficar aqui, nessa minha cama toda bagunçada, vendo série, fazendo alguma outra coisa pra descansar. E aí, vamos começar a ensinar ele como cuida do Simba. Então, gente, antes do Nick chegar aqui em casa, eu vou fazer pra vocês alguns pedidos rapidinho. Primeiro, vamos tentar bater nesse vídeo 20 mil likes. Sério, gente, por favor. O like de vocês é muito importante, porque mostra que vocês estão gostando do conteúdo. E aí, eu sei que eu posso fazer mais desse conteúdo com o Simba e também com o Nick. Também vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, por favor. Gente, eu fico tão feliz quando vocês se inscrevem, porque eu sei que vocês estão acompanhando todos os vídeos. Então, por favor, se inscreve aí. Minhas redes sociais também estão aparecendo aí na tela. Gui Cavalieri no Instagram e Gui Cavalieri 1 no TikTok. Eu posto um TikTok todo dia. No Instagram, eu sempre tô lá no Stories, no Reels. Então, me segue lá também pra gente ter um contato mais próximo, porque isso é muito legal também. E também comenta sugestões de vídeos aí nos comentários, porque eu sempre tento ler do os comentários. Demorou? Então, gente, ele já deve estar chegando aí, não sei que horas que ele chega. Ele mandou uma mensagem pra mim falando que já estava chegando. E assim que ele chegar, eu volto com vocês. A gente vai explicar isso tudo pro Nick. Espera aí que eu já volto. Gente, o Nick acabou de chegar. Vamos lá receber ele e dar a notícia que hoje vai ser um dia especial. Um dia que eu vou ensinar ele a ser pai de cachorro, hein? Vamos abrir aqui pra ele. Opa! O que aconteceu? Mano, você tá preparado? Você tá preparado? Eu falei com você que era uma urgência, não falei? É, mano? O que aconteceu? Então, vem cá, vem cá. Eu preciso te mostrar. Vem cá, vem cá, que eu já te explico tudo. É uma urgência? É muito urgente, é muito urgente. Corre aqui, corre aqui. Ai, meu Deus. Calma, não precisa ficar preocupado. É uma urgência, mas também não é nada sério. Não é nada mal. Ah. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, sai gravando, salve, galera. Tô gravando porque é uma urgência de fato. E a galera precisa ver isso aqui também. Meu Deus do céu, galera. Tá vendo esse garoto aqui? Ai, é o Chico! Ah, ó, dá oi pra ele primeiro, né? Que bonito. Dá oi pro Chunique, dá oi pro Chunique, sim. Vem cá, foda. Ó, o que que acontece? É. Envolve ele, o fato de eu estar gravando, e a urgência também. Com ele? Com ele. Levar no veterinário. Não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu te contar, deixa eu te contar o que que aconteceu. Ó, você sabe que eu amo muito o Simba. Sim. E ele tá aqui em casa tem um mês, já. Inclusive, pega ele no colo, vai. Vamos conversar com ele. Olha o tamanho dele. Vamos conversar com, mostrar ele pra galera conversando com ele. Vai lá no colo do Chunique. Vamos fazer o seguinte, você tá vendo o Carrega ali no colo, né? Ah. Daqui um ano, vamos tentar fazer isso aqui de novo. Então, ó, gente, tira esse print desse momento. Chunique, vem. Mas Chunique, eu vou contar pra você o que que aconteceu. O que? O que que aconteceu é que eu tenho ele há um mês, eu amo ele de paixão, brinco com ele, amo muito esse garotinho daqui. Veterinário. Não, 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 vem cá, presta atenção, que é urgente. Veterinário. Só que... O que? Dá muito trabalho cuidar dele, muito. Dá mesmo. Eu amo, mas dá muito trabalho. Dá mesmo. E hoje vê que eu já... Você já vê que é muita coisa e tal. E hoje é sábado, não é sábado? Sábado de manhã. De manhã. E sábado, geralmente, antes do simbio, era um dia que eu tirava pra ficar relaxado, curtindo e recuperando as energias pra semana. Só que com o simbio, eu tenho que ficar descendo aqui de hora em hora. Não tem como, né? Não tem como. Então, sabe o que que eu decidi que eu vou fazer? O que? Eu vou deixar ele com você. Guilherme. Eu vou deixar ele com você por hoje, o dia inteiro. Você vai ser o pai dele hoje. Guilherme, mano, não tem capacidade pra isso, não? E que claro que tem. Claro que tem. Eu não tenho. Quando tem as gravações aqui, você sempre fica brincando com a Belinha, sempre fica brincando com ele. Então, você vai ter capacidade o dia inteiro. O dia inteiro. Até onde você aguentar, vai. Mas você vai me dar umas olhinhas pra descansar. E vai ficar com o Chilic. Então, vai ser eu e o Simba? Mas aí, o que que acontece? Também não vou te largar com ele sem nenhum suporte. Não, tem que me ajudar. Eu vou te explicar primeiro algumas coisas. Vou te mostrar algumas coisas que você tem que fazer. Exatamente. Demorou. Porque ele, você acha que ele é fofinho, brincar com ele é lindo. Só que ele dá muito trabalho. Mas então, a gente começa com o quê? Chegar preparado, tenho certeza. Acho que tô. Gente, eu acho que o Nick vai se arrepender de ter aceitado essa missão. Mas vamos lá, vamos começar mostrando pro Nick as coisas que ele tem que fazer com o Simba. E a primeira delas, eu já vou te mostrar. Gente, vamos lá, vou começar ensinando o Nick. E a primeira coisa que eu vou ensinar ele é o quê? Dar comida pro Simba. Já tá chegando na hora de almoço. E ele tem que comer. Só que não é só botar a comida. Tem todo um ritual que eu ensino o Simba. Porque é nessas horas que ele mais aprende. Como eu falei pra vocês no último vídeo, que inclusive tá aparecendo aí em cima. Quando eu vou dar comida pro Simba, é a melhor hora que ele mais aprende. Porque a comida ele fica querendo comer. Então ensina a sentar, ensina a fazer tudo, a esperar. Então vamos ver se o tio Nick vai conseguir fazer isso também. Toma! Mas cadê a comida? Ai, ai, ai. Vou ter que explicar tudo pra ele. Presta atenção, ó. Primeiro você precisa do próprio Simba, né? Cadê o Simba? Simba tá ali, ó. Brincando com a Belinha. Tá ali brincando com a Belinha. Então, ó. A ração dele fica aqui dentro. Aí tem que abrir. Tem que abrir. Você tem que dar comida pra ele três vezes no dia. Uma de manhã, uma no almoço e uma à noite. A ração dele fica ali atrás. Ah, isso que eu tava querendo. Exatamente. Você tá caçando as coisas. Só que você não pode pôr qualquer quantidade, não. Tem que pôr a quantidade certa. Qual que é? Você não sabe. Não faço ideia. Quanto que você acha aqui? Olha pro tamanho dele. Ó, Simba. Acho que só uma mão cheia. Uma mão cheia. Ah, Nick, bate aqui. Você é um ótimo pai, Nick. Gente, o Nick vai ser um ótimo pai. Ó, uma mão cheia. Então, você pode pegar aí, ó. Ó, assim? Isso, deixa eu ver. Coloca, tem que cobrir o fundo inteiro. Pode pôr mais um pouquinho. Bem pouquinho, bem pouquinho. Aí, isso. Cobrir o fundo, dar uma mexidinha assim. Show. Aí, olha o ritual. Vou te explicar o ritual. Vamos lá. Você tem que falar com ele em mesa e levar ele pra mesa dele, que é esse tabladinho de madeira aqui. Ah, pra ele só comer aqui. Ele só come aqui em cima. Ah, entendi. Então, vamos lá, Simba. Vai lá, traz ele pra cá. Hoje é o tio Nick que tá cuidando de você, filho. Não sou eu, não. Simba, mesa. Filtada. Como é que o ritual é bem feito? Mas eu quero que você faça tudo. Então, pera aí, Simba, vem cá. Vem cá. Vamo lá, vamo lá. Mano, pra você ter ideia do tanto que ele entende. Ele já foi. Ele já foi. Você chega lá, você vai falar pra ele sentar. Tá. Você vai colocar a ração, você vai colocar a ração no chão e vai pedir pra ele esperar. Ele não vai comer ainda. Tá. Aí, ele vai ficar esperando e só quando você falar come que ele vai comer. Ah, mano. Tipo, não espera muito tempo, porque ele também é um filhote, ele é a vossa. Mas, coloca, espera uns 5 segundinhos e pode deixar ele comer. Vamos ver se você vai conseguir. Senta. Olha só. Tá amassando. Bear Grylls aqui, vossa perda. Fica. 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 Pode pegar. Ah, Luke, bate aqui, bate aqui. Aprende mais. Você tá conseguindo, né? Ele é muito inteligente, mano. E ele aprende fácil, fácil. Então, olha os comandos que ele já aprendeu. Senta, mesa, fica. E depois que ele acabar de comer, eu já vou te passar a próxima tarefa, tá? Então, vai descansando aí enquanto ele come. Ele é muito inteligente, eu tô assustado, velho. Ih, meu filho, é muito inteligente, né, filhinha? Não, meu amor. Gente, já dei comida pro Simba aí. Ô, ô, Gui. Oi. O que eu faço agora, velho? Ele já comeu tudo, já. Mas, você deixou ele solto lá e ele já comeu? Já. Nick, não. O quê? Quando ele acaba de comer, é a hora que ele vai no banheiro. Ai, meu Deus. E ele faz xixi, ele faz socorro, é assim que ele acaba de comer. Será que ele fez xixi em algum lugar? Tem quanto tempo que você deixou ele lá? Ah, deve ter uns 15 minutos lá. Nossa, Nick. Mas, sabe por que eu tô feliz? O quê? Porque ainda bem que não é o meu dia de cuidar dele, é o dia do tio Nick. Então, provavelmente, ele fez xixi em algum lugar. Sabe o que você vai ter que fazer? O quê? Vai ter que achar o Simba, achar o xixi, mostrar pra ele que ele fez xixi no lugar errado, mostrar onde é o lugar certo e ele limpar o xixi porque ele já se viu. E eu vou ficar aqui só descansando. Pode ir lá. Oh, meu Deus, dá muito trabalho. É, o Simba tá aqui, ó, correndo pra todo lugar. E agora me fala uma coisa. Aonde você fez xixi? É, ele não vai me falar. Isso eu acho, velho. Tomara que tenha sido xixi, né? Não cocô. Que nojo. Olha aqui. Vocês conseguem ver o molhadinho? Simba, o quê que é isso aqui? O quê que é isso aqui? Aqui não é lugar de fazer xixi. Agora, como o Gui me falou, vou mostrar pra ele onde é o lugar certo pra fazer xixi. Simba, agora o lugar certo pra você fazer xixi é aqui, ó, no jornal, viu? Me ignorou. Mas, acho que foi. Agora eu tenho que limpar, né, velho? Pegar um pano aqui. Nossa, tá dando muito trabalho. Ah, é, você só olha e brinca, né? Ah, deixa eu limpar. Ah, ah, deixa eu limpar. Simba! Guilherme, socorro! Socorro, Guilherme. Olha isso aqui. Eu fui secar o xixi dele, ele não deixa. É óbvio, ele tá achando que você tá brincando com ele. Sabe o que isso significa? O quê? Que tá na hora de você brincar com ele. Na hora de brincar? É, ué, se ele tá querendo brincar, você tem que gastar a energia do cachorro. Então tá, então como é que eu posso brincar com ele? Essa é a parte mais legal. Eu uso a hora das brincadeiras pra poder ensinar o Simba também. Então, ó, esses são os dois brinquedinhos que ele mais gosta, ó. É o cabo de guerra, que você engorde do lado e você puxa do outro. A tão famosa bolinha. Nossa, é a que faz barulho? Eu tô ensinando ele a pegar e trazer na minha mão de novo. Só que não é sempre que ele traz. Então o que você faz? Você quebra um pedacinho desse biscoito, porque ele é muito grande, joga a bolinha e fica chamando ele. Se ele te devolve, você dá um pedacinho do biscoito. Ah, boa. Fechou? Fechou. Então, ó, essa eu vou até te acompanhar, porque é uma partezinha legal. Toma aqui, vou filmar pra você. E você vai lá brincar com ele, então. Vamos ver se você consegue. Simba! Boni, que tamo aqui na sala, que é o lugar que geralmente eu brinco com ele, porque lá fora tá molhado. E eu vou até me esconder pra eu não atrapalhar. Fechou. Ele trabalha com recompensa, Nick. Então, porque ele é filhoche ainda, então você tem que mostrar pra ele que vale a pena ele te devolver a bolinha, entendeu? Se não, ele vai falar, não vou devolver não. Aqui, ó, vou tacar, hein? Ó, ele pega mesmo. Ah, aqui, ó. Aqui em cima. Ih, olha que bonitinho, velho. Pra você ver, né? Eu vou, eu tô ensinando ele bonitinho, pra falar a verdade. Vou tentar jogar mais longe ainda. Vamos ver, vai. E olha onde é que ele espera, ó. Ele fica esperando bonitinho, né? Nossa, foi difícil, porque ele vai lá longe. Aí, ó, ele já trouxe esperando a recompensa. Você quer também, Belinha? Dá um pedacinho pra Belinha também, pra ela não ficar triste, né? É, Belinha também precisa. Só que eu acho que ela não gosta tanto desses biscoitinhos, quer ver? Sabe o que acontece? Isso é de tanta gente dar comida pra ela. Ah, ela já acostumou, velho. A gente, de vez em quando, deixa cair comida e tudo mais, e ela come, aí agora ela não aceita mais petisco. Ela só gosta de frango e essas coisas. Tenta agora usar o cabo de guerra, Nick. Vê se ele brinca com o cabo de guerra. Simba! Aqui, ó. Aí já até cansou. Olha só o que o Nick tem. Olha ali, né? Ele já tá olhando. Chega lá perto da boquinha dele pra você ver. Ele vai lá, ele pega, ele morde. Isso aí, raivosamente. Ah, não. É meu. Isso é ótimo, porque aí ele não morde as pessoas. Ele gasta toda a energia no brinquedo, ó, pra você ver. Olha isso, olha como ele acorda. E ele é forte. Vem cá, Belinha. Vem brincar também, Belinha? Ele é forte, ó, pra você ver. Meu Deus! Entende? Mano, eu já tô cansado já. Tá vendo? Cansa mesmo. E eu vou deixar você cansando, porque hoje não é o meu dia de cansar. Eu vou brincar um tiquinho com a Belinha aqui, que tá aqui só me esperando também. E aí, quando o Nick acabar de brincar, você me chama, viu, Nick? Tem mais coisa pra você fazer hoje ainda. Gente, pelo que eu olhei aqui no meu relógio, já se passaram mais ou menos umas meia hora que eu deixei o Nick brincando com o Simba. Tá na hora do Simba passear. Todo dia, nesse horário, mais ou menos, eu levo ele pra dar uma voltinha. Só que hoje é o tio Nick que vai levar. E essa parte é curiosa, sabe por quê? Porque o Simba ainda não gosta da coleira. Então, você põe a coleira, ele custa pra sair do lugar. Então, eu quero ver se o Nick vai conseguir fazer o Simba aceitar a coleirinha. Que eu acho que ele já tá bem cansado, mas vamos ver. Tio Nick, tio Nick, tio Nick. Acabou. Aqui, eu não sei se você sabe, mas você prometeu pra mim que hoje você ia cuidar do Simba. Ah, Guilherme. Então, ainda, o que que é agora? É, brincar com ele cansa, né? Demais. Eu falei que cansava, eu falei que brincar cansava. Então, ó, agora é a hora disso aqui, ó. Guilherme. Passear com o Simba. E aqui, vou te dizer, essa é a parte mais difícil, viu? Porque o Simba não gosta de coleira. Então, você vai ter duas dificuldades. Colocar nele e ainda fazer ele querer passear. Agora é achar ele? Ainda tem isso, mas isso é mais fácil. Se é subir, ele vem. Mas, boa sorte. Simba! Gente, gente, o Nick vai sofrer agora, porque é difícil pra caramba. Mas, vamos ver se ele vai conseguir. Eu vou te acompanhar nesse ncinho, Nick. Eu vou te acompanhar nesse ncinho. Cadê ele? Olha, ele tava comendo a ração da Belinha. Olha, você tá sendo um péssimo tio do tio Nick. Você não podia deixar ele comer. A ração da Belinha. É muito difícil. É, olha só. Ele tava comendo a ração da Belinha. Culpa do tio Nick. Viu? Passear. Parece tranquilo. Deixa eu colocar a coleirinha numa boa. Deixou? Isso aí você até me surpreendeu, Nick. Ah, peraí. Você até me surpreendeu. E aí? Vamos? Agora é a hora. Leva ele pra passear. Simba. Ele te vai dar. Simba, por favor. Por que que você tá tão difícil, cara? Vem, por favor. Eu te dou uma bolinha. Isso? Isso. Vem. Vem. Ai, gente. É muito mais difícil do que parece. Então simba odeia a coleirinha. Ele odeia a coleirinha. É, parece que o tio Nick não tá conseguindo fazer ele sair do lugar, né? Não, você não... Eu nunca te pedi nada. É só a gente passear. Aí o cara fica feliz. E a gente brinca mais. Eu te dou mais comida. É, tio Nick. Não tá saindo do lugar, né? Nick, eu não vou fazer nada. É, Nick. Eu acho que... Eu acho que você não vai conseguir passear com ele. Olha aqui, ó. Não, é sério. Olha a cara, né? Ele não sai do lugar. Ele tá tipo assim... Eu não gosto disso e eu não vou passear com você. Vem, vem. Ai, ai. Tá bom, Nick. Tá bom. Não dá mais. Não dá mais. Como assim não dá mais? Simba, vem cá. Simba. Você não vai levar ele pra passear, não? Ó. Você está livre. Ó. O tio Nick... Você desistiu? Não, Guilherme. Estamos aqui. Chega. Chega. Eu quero assim. Não dá. Ele é muito difícil. A gente tenta fazer... Foi pra ele que você chamou, Guilherme. Ai, Nick. Tá bom, tá bom. Você já me ajudou. Agora eu vou cuidar dele. Vou levar ele pra passear. Toma aqui seu boné. Não, Guilherme. Deu pra mim. É legal brincar com ele. Mas só isso. Te ficar cuidando, dando comida, limpando xixi... Não dá mais. Não, mas você tá indo embora então? Não, eu vou voltar pra casa. Não vou fazer. Falou, Nick. Vai lá. Já me ajudou muito. Vai. Eu já consegui descansar umas duas horinhas, pelo menos. Ai, gente. Sabia que o Nick ia conseguir. Porque é muito mais difícil do que parece. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Eu vou pedir pra vocês deixarem muito like. Eu sei que vocês estão gostando dos vídeos com o Simba. Também dos daily vlogs. Então, deixa muito like. Vão tentar bater aqui nesse vídeo. 20 mil likes de novo. Eu sei que vocês conseguem. Que batendo, eu trago mais vídeos com o Simba. E mais vídeos com o Chunique também. Fechou? Vou pedir também pra vocês se inscreverem no canal. Porque, em breve, se bobear, eu já tô até postando dois vídeos por semana. Então, se inscreve que tem muita coisa legal vindo aí. Fechou? E eu espero você no próximo vídeo, então. Tamo junto. O canal do Nick tá aí embaixo. As minhas redes sociais também estão aparecendo aí na tela. Tamo junto. É nóis, galera. Falou e tchau.